Velho, o Stark já cumpriu a parte dele, o Capitão América tá começando, o Homem-Aranha vai começar, o Gavião vai começar, o Soldado Invernal, a Pantera já acabou, velho, vou ter que... é, fazer isso, mano. Hum, uou, meu Deus do céu, como que eu vou subir aqui em cima, é, mano, se desse pano ficar gigante aqui agora, hein, eu poderia, né, mas vamos logo tentar subir daqui, boa, deixa eu pegar mais um, aí. Hum, não dá pra não pular ali não, né, certo, tá certo, hum, uma escada, uou, a outra tá bem ali, velho, mano, eu tenho que chegar no topo desse prédio, mano, caraca, bom, né, ninguém aqui é o Homem-Aranha da Vida, nem mais a gente consegue. É, vamos botar... velho, não tem outra maneira mais fácil de subir um prédio, mano, velho, mano, tem vários heróis pra cumprir missão e a minha é de subir em prédio, velho, e ver como é que tá a cidade, velho, tem uma maneira muito fácil de subir um prédio, velho, é, bem ali, ah, moleque. Calma aí, hum, que tá quebrado aqui, ah, tem que quebrar calma, dando um soco mesmo, ah, já foi, já foi da cadeia, já, e aí, daqui não é nada, hum, boa. Opa! Opa! Opa, mano! Ai, meu Deus, e o sustento, nossa, quero ver o sustento de alguém, de algum vingador falar que eu caí. É mesmo, tem ainda também, hein, o Coisa também, o Falcão, pra cumprir a missão dele, hum, então a casa, é, bem ali, eu já fiquei lá com, eu já passei um dia lá com Pantera, e a casa ali é uma casa de respeito, né. Mano, como que eu vim parar aqui, velho, velho, deixa eu tirar uma foto daqui como é que tá a cidade pro Stark, velho. É, boa, outra, tchic, 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 é, agora eu te vou ligar pro Stark. Tururururu, turururu, tururururu, é, não pode atender, Stark está em uma missão secreta. Deixe seu recado. Bom, aqui é o, você já sabe já quem sou eu, né, o Stark. E velho, o Ultron voltou à vida Você já sabe já Tá mais de um mês vivo aí Velho O jaqueta amarela Também tá, o jaqueta amarela também Caveira vermelha também tá Todo mundo vai cumprir suas missões aí Beleza, Stark? Não, mano, olha Eu achei algumas coisas ali pra eu subir nesse top Desse prédio aqui, velho Ou então tem outras maneiras fáceis Também de subir Né, Stark? Mas vamos nesse aí Vamos... Fica vendo aí como é que Velho, o Stark tá super bolado, mano Mas, bom, cada vingador tem o seu parceiro E essas coisas aqui Uou, uma bomba O arco Um monte de coisa de vários vingados Teias Bom, eu vou subir pelo modo mais legal Ou pelo modo mais chato, velho Vamos descobrir isso daí É Vamos ver Tchau Tchau